que foi interpretada pela atriz Zoe Saldana, que curiosamente se especializou em interpretar personagens de cores diferentes. Vale lembrar que ela vive a Gamora, do Guardiões da Galáxia. No filme, Zoe Saldana usou o tempo todo as roupas de captura de movimento, já que ela é uma navi. Podemos ver também nos bastidores uma atriz que foi muito elogiada pela sua atuação, que foi a Sigourney Weaver que interpretou a personagem da Grace, que é uma personagem muito importante na trama e que ela também transita entre os personagens do Avatar e os personagens dos humanos. Avatar foi um sucesso mundial. O filme lançado em 2009 figurava até esse ano como a maior bilheteria da história do cinema, tendo fatorado incríveis 2 bilhões, 789 milhões, 679 mil e 794 centos de dólar. E por fim, vamos falar algumas curiosidades do Avatar aqui no Brasil. No ano de 2009, Avatar foi a sexta maior estreia dos cinemas brasileiros, tendo um total estimado de 770 mil espectadores na sua estreia. O Avatar no Brasil também foi o primeiro filme a ser exibido em 3D com legendas no Brasil. E só no Brasil, 9.158.887 pessoas foram assistir o filme nos cinemas. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando para vocês os bastidores do filme Avatar de 2009, um dos clássicos recentes do cinema, filme que eu particularmente gosto muito e...